Senhora Presidente, eu queria bastante atenção dos deputados e deputadas nessa casa, que eu queria fazer um comentário sobre um caso muito grave, deputada Fernanda Melchiona. O brasileiro Robson Oliveira, casado com a dona Simone Barros, eles são moradores da cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Eles foram contratados pela família de um jogador de futebol muito conhecido, do Fernando, jogou no Grêmio e estava jogando no Spartak de Moscou, para trabalhar com a família desse jogador lá em Moscou. Esse assunto teve uma matéria no Globo Esporte agora recentemente. Presidente, é um caso da maior gravidade, porque a família do jogador Fernando contratou essas pessoas humildes, simples, primeira vez que pegaram um avião. Eles levaram para Moscou malas a pedido da família. dentro dessa mala tinha uma receita de remédio, deputado Hildo, uma receita de remédio com remédio para a família. Remédios, tarja preta, mas medicamentos para dores crônicas. Só para terminar, e esses remédios são proibidos na Rússia. E o Robson Oliveira, ele está preso na Rússia, porque estava com medicamento ilegal na Rússia, sem qualquer conhecimento do que tinha dentro da mala, e tinha uma receita de um remédio que é legal aqui. E a família do jogador Fernando confirma, e a matéria do Globo Esporte mostra isso, confirma que houve um pedido da família para que levasse. Uma pessoa que estava indo trabalhar, uma pessoa humilde, um jovem negro da Baixada Fluminense. Nós não podemos ficar indiferentes a uma atrocidade dessa. A pessoa não pode ficar presa na Rússia, abandonada. Então, eu queria solicitar, presidente, que a gente tirasse aqui, eu já acionei a Comissão de Direitos Humanos da Casa, o deputado Helder, rapidamente oficiou o Itamaraty, o ministro das Relações Exteriores, mas eu queria solicitar que nós formássemos uma comitiva de deputados de todos os partidos, porque isso não separa direita e esquerda, isso é uma questão de humanidade básica. Então, deputada, que a gente pudesse tirar aqui uma comitiva de deputados, para que a gente fosse na Embaixada da Rússia no Brasil, e fosse também no Ministério das Relações Exteriores, para que alguma providência seja tomada e essa pessoa não seja esquecida de forma tão injusta, tão abrupta em outro país. Obrigado, presidente.